Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje para o vídeo sobre os papéis e o livro do Classic Cat. Bem, para quem ainda não sabe, eu tenho um poldro que é o Classic Cat e ele é Zangerside e eu necessitaria-vos falar um bocadinho sobre o processo de obter o livro dele como Zangerside e registá-lo como Zangerside. Para quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu tenho alguns vídeos a falar sobre este assunto, como é que eu consegui encher a Atlanta com o Copycat, neste caso, que é um poldro da Zangerside e tudo mais. Portanto, dei uma vistinha de olhos pela playlist do Classic porque muito provavelmente vão ter lá grande parte das respostas possivelmente às vossas perguntas e curiosidades. No entanto, neste vídeo eu queria falar-vos mesmo sobre o livro dele. Portanto, quando eu soube que ia conseguir registá-lo como Zangerside porque eu fiquei super contente, como é óbvio, e depois obviamente foi todo um processo para conseguir registá-lo. Eu entrei em contato com o Zangerside, como fiz obviamente para adquirir o Simon, para encher a Atlanta e tudo mais. Portanto, eles são super acessíveis, pelo menos a pessoa com quem eu falei era super acessível, nunca pôs em traves a nada. Eles são muito abertos, são um estudo-book muito aberto, portanto eu fiquei super contente com isso porque tinham-me dito que não ia ser possível, por causa da Atlanta, ter livro verde apenas. Mas, pois sim, eles não me meteram problema nenhum nisso, portanto, para eles está tudo bem, para mim ainda melhor. Obviamente, eu preferia que ele ficasse registrado como Zangerside ao invés de ficar registrado como um cruzado português, como é óbvio. Nada contra os cruzados portugueses, não é? Porque cada cavalo é um cavalo e os papéis não dizem nada, ok? Porque há cavalos com muito bons papéis que se calhar, hum, e há cavalos que se calhar que não têm papéis e que são super bons, portanto, é um bocadinho naquela, não é? Mas, obviamente, claro que ia valorizar muito mais o Classic enquanto Poldro. Não que a minha intenção seja que ele tenha um valor de mercado elevado, porque eu não faço questão de o vender e espero nunca ter de o fazer, mas, obviamente, é sempre bom se conseguirmos ter mais valor nos nossos cavalos melhor. Até porque a minha intenção é mantê-lo inteiro e, quem sabe, depois vender cobrições dele. Por isso, esperemos que ele seja um Poldrinho bom, não é? Que tal com os papéis dele, portanto, vamos esperar que seja um win-win. E, agora sim, eu vou passar a mostrar-vos os papéis dele. Ah, antes disso, a dizer-vos que eu entrei em contato com as Angastade, como eu estava a dizer, e eles mandaram-me, depois, um envelope com umas embalagenzinhas com o nome da planta e com o nome do Classic para colocar crina, que tem que ser mesmo arrancada para ir com raiz e colocar cada crina no seu saquinho, porque depois, obviamente, eles iam fazer testes e fizeram testes da ADN para comparar, obviamente, a crina dele com a crina da mãe e depois do pai, que, obviamente, isso eles têm visto que o Poldrinho é deles e, obviamente, verem-se dar tudo certo, não é? E, depois, mandaram também um documento, tal como o documento, a resenha de cá, do livro azul, do livro verde, para, obviamente, o veterinário preencher com todas as características do cavalo e assinalar todas as marcas brancas, rupios, remoinhos, como queiram chamar, essas coisas todas e, pronto, eu chamei o veterinário, depois de terem chegado esses documentos todos e o veterinário preencheu tudo direitinho e enviamos para lá de volta. Depois, ainda demorou algum tempo até chegar o livro dele mesmo, mas foi porque, obviamente, eles têm muitos poucos para revistar sempre e, portanto, demora sempre um bocadinho mais mas eu, na altura, mandei e-mail a perguntar se estaria tudo correto ou se não tinha chegado ou qualquer coisa do género, mas eles disseram que não, que estava tudo a ser preparado e que, depois, eu ia receber o livro em casa, sem problema nenhum. E foi o que aconteceu e foi uma coisa que demorou cerca de 2 meses, 3 meses, nem sei bem, sei que demorou um bocadinho, mas também não foi nada por aí além e, sinceramente, não foi uma espera assim tão longa, portanto, correu super bem até, e pronto, cá está o livrozinho do Classic, o livro da Zangarshyde é assim azul, não é, e amarelito, tem o símbolo deles, depois aqui tem este espaço para podermos ler o nome do cavalo, ele é Classic Cat CZ, Isto, obviamente, é o passaporte da Zangarshyde, pronto, tal como os livros dos cavalos eu não percebo muito disto e tem muita coisa que é mais para o veterinário, não é, mas, basicamente, tem aqui as informações da Zangarshyde, não é, e depois tem aqui o número dele e o número do chip dele, portanto, aquelas coisas básicas, ah, e depois cá temos todas as informaçõeszinhas dele, ou seja, o resenho e aquilo que o veterinário teve a preencher, ou seja, o nome, o número dele, o número do chip, e ele é, então, Warm Blood, pronto, o que seja a tradução disso, é por sangue, pronto, os whatever, como eles queiram chamar, a data de nascimento, que é 29 de 6 de 2018, nasceu em Portugal, é Chesnut, portanto, é lasão, e é male, portanto, é macho, ah, depois tem aqui os meus dados, ah, tem aqui, obviamente, Lanakhan, que é onde o livro é feito, onde eles são assediados a Zangarshyde, tem aqui a assinatura da Julian Melchior, e depois tem, obviamente, o resenho dele com todos os, ahm, os spotszinhos, os brancos que ele tem, e todas aquelas características que ele tem, que não é muita coisa, até, é um resenho assim, até, bastante, ahm, simples, me parece, pronto, depois tem aqui, podemos colocar fotos, nem tinha visto, isto, isto ainda, não sabia que podia colocar fotos aqui, só, depois aqui, se ele for castrado, pronto, aquelas coisas todas, não é, não vale a pena estar-vos a mostrar, porque, ahm, vacinas, whatever, não dá-se ideia, vet cheques, ahm, pronto, não é, isto não interessa a nada, porque, ah, não sei o que vou preencher nada disto, não é, eu traio, pronto, eu, não percebo metade, por isso, também, nem estou muito preocupada, mas, pronto, se é um livro normal, com todos os dados que é necessário, depois temos aqui, obviamente, ahm, parte de, da árvore genealógica dele, e aqui nesta parte da Atlanta C, não tem nada, portanto, ela não é registada na Zangaside, e ela não tem registro nenhum, só tem um registro, ou seja, o livro verde, um registro que é obrigatório ter, porque ela não tem pai, nem mãe, nem nada destas coisas, registado, não é, e depois tem aqui, obviamente, os papéis do Classic, do Copycat, que é o pai do Classic, e, pronto, o Copycat é Zangaside, é lazão também, ahm, ele é filho do Comilfúpolos Z, e da Carrie Z, e é neto do Comilfô, da Baroness, do Cartano Z e da Sherry Z, depois na tem Kornatowalanski, Ratina Z, Valo de Rue, Wayne Rank, Mac, desculpem se estou a dizer mal, Cartino, Bravo, Cartago Z e Alfa Z, portanto, ele tem uns papéis até bastante bons, por isso, é bom, bom, eu posso dizer que o pai dele está a fazer critérios, ele tem agora 7 anos, está a fazer critérios de cavalos novos de 7 anos, e o avô dele fez 1,45m com Christian Allman, infelizmente, ele teve uma lesão, por isso, agora só é garanhão reprodutor, e, portanto, não subiu mais de nível, mas, obviamente, seria um cavalo para fazer muito mais que 1,45m, infelizmente, são coisas que não acontecem, e depois, a avó dele é uma égua com quem a Judeanne Melchior fez grande prémio, portanto, muito fixe, para não falar que depois ele tem os bisavós que é o Comilfúpolos, peço apresentações, não é, o cavalo do Marco Zanning, o Cartano Z, o Sherry Z, depois, obviamente, nem sei, até travoso, é assim que se diz, com Antobalensky, Ratina Z, Balizu Rue, Cartino, Catago Z, Alfa Z, pronto, tem uns papéis bonzitos, portanto, vamos ver o que é que sai dali, e, sinceramente, vou só folhear aqui, ver se terá alguma coisa mais para aqui para o meio, que seja importante, claro que isto é tudo importante, eu não estou a falar, assim, com desdém dos papéis dele, que, obviamente, isto é tudo super importante, é um documento, é com o nosso Cartano Cidadão, não é, mas, pronto, para mim não tem grande interesse, e acredito que para a maioria de vocês também não, a menos que sejam veterinários, ou que estejam a estudar para tal, porque, de resto, só eles é que sabem para que é que a maior parte disto serve, e, pronto, depois ele tem aqui as vacininhas todas, direitinhas, e, acho que é basicamente isso, tem aqui uma parte que é para testes de laboratório, se ele fizer algum tipo de análise, pronto, para ficar tudo, obviamente, registado, só que isto tem muita coisa, ok, isto é para os lasões, basicamente, devia-se fazer aqui mais uns pequenos resenhos, mas não é obrigatório, obrigatório é o que eles mandam para casa, para o veterano preencher, depois o resto fica um bocado ao critério, claro, e pronto, e é isso, é um livro simples, e, claro, que eu estou super orgulhosa por ter conseguido isto, e por ele ser, obviamente, desangachado, mas, não se impeçam de se informarem, porque, muitas vezes, lá, a pelego não tem papéis, não quer dizer nada, não quer dizer que o povo não possa sair com papéis, e, portanto, perguntem sempre, não custa nada, o que eu fiz foi mandar um e-mail para eles, e perguntar, e eles esconderam, portanto, obviamente, tem que falar ou francês, ou inglês, pronto, eles foram na Bélgica, uma das línguas que eles falam, não sei se também não falarão alemão, não terão alguém lá que seja entendido, obviamente, em várias línguas, inglês nunca é arriscado, portanto, é sempre a posta certa, escrevem em inglês, se não souberem muito bem, vou ao Google Tradutor, que eles também vão perceber, não é nada muito por aí além, e façam as vossas perguntas, porque com certeza eles vão ajudar muito melhor do que eu, porque eu falo na minha experiência, obviamente, haver casos diferentes, mas, falem com eles, porque eles são super acessíveis. depois eu tenho aqui umas perguntinhas que me fizeram no meu Instagram, já há algum tempo, desculpem, demorei muito tempo a fazer este vídeo, não sei muito bem porquê, literalmente acho que me esqueci, e pronto, e passou assim um bocado, e eu nunca mais falei sobre isso, mas pronto, desculpem, mais vale a tarde que nunca, não é? Portanto, eu tenho aqui umas perguntinhas que me fizeram lá, que é, a Atlanta não tem livro azul, só verde, sim, a Atlanta não tem livro azul, a Atlanta só tem livro verde, eu até estou a pensar a fazer um vídeo sobre o livro da Atlanta, sobre não ter feito livro azul, ter feito livro verde, e ainda estou aqui a tratar alguns assuntos, por isso, ainda está um bocadinho pendente, não que ela não tenha livro, que tem, mas estou a tratar de outros pormenores, e depois também vos quero dar o meu parecer sobre a minha experiência, até porque, por favor, registrar um poldro na Bélgica por e-mail e cartas é muito mais fácil do que registrar ou mudar, seja o que for, ou fazer, ou whatever, um documento cá para um cavalo, pessoalmente, portanto, é Portugal, não é? Complicam sempre um bocadinho, e sim, a Atlanta não tem livro azul, só tem livro verde, mas depois fiquem atentos que eu, muito provavelmente, vou fazer um vídeo sobre o livro dela. depois, não sendo o pai zangarxaide, será possível registrar o poldro na zangarxaide? É sim, eu acredito que sim, eu acredito que há muitos poldros que não têm nem pai nem mãe zangarxaide, e que até são zangarxaide, mas eu acho que isso passa por um processo de aprovação, e de realmente, se lhes agradar, obviamente, o pai e a mãe, eles não se importam nada de que vocês registrem o poldro como zangarxaide, ok? Até porque zangarxaide é uma subraça, ok? É quase como o altério lusitano, portanto, não é uma raça do género capa lulopé nem capa lulopé, de cela francês em cela francês, não, eles têm um bocadinho de tudo, até porque, normalmente, os granhões deles até são aprovados para várias raças, e não só para zangarxaide, portanto, é muito porreiro, e eu acredito que sim, mas lá está, terá que passar por algum tipo de aprovação, eu creio, e qualquer cavalo pode ser registrado na zangarxaide, eu acredito, desde que tenham alguns requisitos e algumas provas e algumas coisas que lhes interessem, até porque eles, ultimamente, têm adquirido bastantes garangões para a seleção de garangões deles e muitos cavalos que não são zangarxaide, não eram zangarxaide, agora são garangões zangarxaide, portanto, é um bocadinho falar com eles, obviamente, mas, acredito que sim, e assim, não precisa do pai ser zangarxaide, pode ser a mãe zangarxaide, ok, e o pai não, idade na mesma, mas lá está, eu só estou a falar do meu caso, que é, a mãe não é e o pai é, portanto, deu, agora não sei, noutros casos, se for a mãe e não for o pai ou se não for nenhum dos dois, não sei, acredito que sim, por isso, o melhor é mesmo falarem com eles e eles, obviamente, esclarecem-vos tudo. O melhor, na realidade, é mesmo fazerem como eu, enviam os papéis, neste caso, envio os papéis ao do polder, da mãe ou do pai e também veem o que eles vos dizem. O nome é sujeito à aprovação? É outra pergunta. Sim, o nome é sujeito à aprovação, não o nome em si, mas o nome tem de começar pela letra do nome do pai, neste caso, o pai do Classic é Copycat, começa com C, portanto, o Classic tinha de começar com C, era a única, exigência deles e, obviamente, a última letra do nome tem que ser o Z, portanto, ele é Classic Cat, CZ, portanto, já, e o Classic Cat é porque o pai é Copycat e eu achei que ficava giro por assim qualquer coisa com o Cat, portanto, fica o Classic Cat e pus o C, que é da Atlanta e o Z, que é do Copycat. Pronto, assim, um bocadinho de cada. Um ego com livro verde, cheia de um ângulo árabe com livro azul, ok, portanto, um ego com livro verde e um cavalo com livro azul. Será possível registrar o polvo como Zangarshaid ou um dos pais tem de ser Zangarshaid também? Lá está, era o que eu estava a falar. É uma questão de verem e falarem com eles, mas eu creio que um ego com livro verde e um cavalo com livro azul anglo-árabe não seja possível porque como não há de ter nenhuma ligação a Zangarshaid ou a cavalo de desporto com algum tipo de provas feitas e tudo mais, eu acredito que não, mas lá está, não, ouçam o não e fiquem com essa resposta. Se vocês querem muito, mandem lá está um e-mail para eles e perguntem, digam, olha, eu vou ter um polvo, a mãe tem estes papéis, o pai tem estes, há possibilidade, não há, e depois também logo vêm porque nunca tomem o não como resposta sendo uma pessoa que obviamente eu não sei responder e eu creio que não, mas obviamente será uma possibilidade, se calhar. Portanto, se há 1% de possibilidade de dar, vocês perguntem que não custa absolutamente nada, é um e-mail de 5 minutos e aguardam uma resposta deles e também logo ficam a saber se sim e se não pela fonte certíssima. É isto para o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, de subscrever ao canal e de deixar nos comentários se ficaram com alguma dúvida sobre o clássico, sobre a Zangar Shire, sobre este processo, porque no que eu vos puder ajudar, obviamente, eu vou-vos responder, não tenho problema absolutamente nenhum em partilhar convosco a minha experiência, obviamente, por isso, já sabem, deixem aí nos comentários se tiverem alguma dúvida e tchau! 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 tchau!